A Itália é um daqueles países que oferece diversas oportunidades de viagem, seja cultural ou romântica. O país da bota é um dos mais visitados pelos brasileiros na Europa, muito por parte da forte influência na culinária e da cultura. Afinal, quem não gosta de uma pizza, não é mesmo? Você sabia que a Itália é o país com a maior concentração de vulcões ativos da Europa? O cheiro é tão forte que dá pra sentir em diversas cidades. Vamos conhecer um pouco mais? No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Itália. A Itália é um dos mais visitados pelos brasileiros. A Itália é um dos mais visitados pelos brasileiros. E a Itália é um dos mais visitados pelos brasileiros. Na Itália é um dos mais visitados pelos brasileiros. Ou seja,ettleada é um dos mais visitados pelo Brasil através das casas de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto